Repórter doidão, calçadão de Campo Grande. Toma-lhe! Clima de montanha! Vai adiantando a passagem! Campo Grande, você tá cruz? Vai, senhora! Vaga sentado, vaga sentado! Vaga sentado, vaga sentado, vaga sentado, vaga sentado! Vaga sentado, vaga sentado! Coé, coé, velho! Tá começando mais um repórter doidão diretamente do calçadão de Campo Grande. Primeira vez aqui, hein, Daniel. Vai ser maravilhoso! Com certeza, do jeitinho que você gosta. Pô, mano, às vezes o Dan Lessa não participa, mas quando participa, é uma alegria, hein, velho? Vai deixando o teu like, repórter doidão, tru! Temos aqui ele, que faz a organização dos veículos. Ô, o que que é isso aí? Ó, tamo aqui com ela, tudo bem? Oi, tudo bem! Ó, tamo aqui na Evaristo. Ah, pô, a Coroa levando os compras pra casa e ele perturbando, né, cara? É, os transeuntes, eles vão passando... Como é? Foi feirinha? Foi feirinha! 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 O que é que tu comprou aí? Mostra aí, pra gente! Vamo... A minha amiga aqui, por exemplo, sentou um pouquinho, né, pra ir pro Zap. Isso aí, é isso aí. Como é que tá a conversa aí no Zap? É briga, não? Não, não é briga, não. É good vibe? Não, também não. Também não? É tipo meio termo. É fofoca? É meio termo, é fofoca, é fofoca. Eu não tô olhando pro teu celular em respeito. Eu posso olhar? Pode, é claro! Gente! Negói tá bombando aí. Gente! Deixa eu ver o que que mandaram, né? Tem muita fofoca. Deixa eu ver o que que mandaram aí. Negói de mel maia. É, o final. Qual é a tua opinião de Evaristo à noite? Negói de mel maia. De quê? Ai, palhaço. Engraçadinho ele, né? Pô, vai tomar no cu essa risada do Danessa, é sacana. Tu gosta de uma graça, né? Manda uma mensagem pro jo... Pô, machucou o caralho! Porra! ... jovens aí. Jovens. Calma aí, garoto. Calma aí, ele nem falou. Só vocês não têm nem mensagem. Vocês já são as mensagens. Não, 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 não. Não vem com o papinho, não. Tu tá de 7 e 1. Tu tá de 7 e 1zice. Pô, foi bonito porque ele falou, mano. Não, 7 e 1zice. Pega, joga pro jovem. Não, esses jovens que estão assistindo a gente aqui, é uma galera que não... Que é nada com nada. Tá perdida. Vamos falar a verdade? Negócio de internet, não sei o quê. Então... Joga uma mensagem aí de um cara experiente, vascaíno, safado. Não, no sentido... No sentido bom. Me chamou de safado. Com 65 anos me chamou de safado. No sentido bom. No sentido bom. No sentido bom. Safado bom. O rapaz não tem nem o que passar mensagem pra essas grotas. Vamos fazer um pouquinho pra elas as mensagens. Elas não tem mensagem. Elas já são o futuro do Brasil, as mensagens é essa. E sejam vascaíno, que é o melhor. Ah, porra! Valeu, gigante da colina. Pode... É derrubar a gente, só vá. Papo reto, caralho. É isso aí, Corofão. Você é pica demais. Porra, sabe tudo, porra. É isso aí, caralho. Vocês são chatas pra caralho, hein? Ó, isso aqui é legal de calçadão. Sempre tem um corredor meio duvidoso. Vamos entrar? Adentro, adentro. Vamos ver o que é. Porque normalmente tem alguém na porta falando assim, vá botar aparelho, não sei o quê. Eu tava precisando fazer um check-up. Pela minha carinha. O que os caras vendem de VR nesses becos aí é uma coisa de maluco. Você acha que tem algum bagulho? Talvez. É, né? Vitamina D, alguma coisa assim, né, meu padrinho? E tu? Tá com problema de quê aí? Eu morroio, né? Ué, cara! Para, para, para. É isso aí, né, meu padrinho? E tu? Tá com problema de quê aí? Eu morroio, né? Que? A reação dele é sacanagem. E tu? Tá com problema de quê aí? Eu morroio, né? É ouro atrás de ouro dele, essa? Não tem jeito. Isso é Campo Grande! Isso é... Isso é Campo Grande, porra! Tudo bem? Desculpa, viu? Isso é Campo Grande, rapaz! Vamos subir... Caramba, a moça ficou assustada. A gente tá subindo aqui... Mano, esse repórter doidão é diferenciado... Caralho, o maluco é muito brabo, filho! Só virou e falou... Pô, é morroio! Foda-se! Mas, pô, mãe... Mó esculacho, mané! Pô, deu mó gargada na frente do cara, mané! Viciado! Família, vai deixando teu like... Tamo mostrando aqui o interior de uma galeria aqui em Campo Grande... Por quê? Porque a gente é raiz, brother! Não tem jeito! Ah, tá em Campo Grande? Bate aí! Ó! Podólogas! Podólogas! Cuida do pezinho, tá ligado? Cuida do... Porra, a gente lá no... Lá onde é o nosso vestiário, pra jogar a Sergi... A porta do lado do nosso vestiário é um salão de barbeiro, pô! Tá ligado, Perani? É um salão, pô! E a gente lá se arrumando, caralho, por eleção, falando do jogo... Daqui a pouco sai a senhora... Cabelão feito! Porra, doideira, mulher! Doideira! O que é o trabalho da podóloga? Ah, pá! É uma prevenção, entendeu? A gente faz uma prolifraxia de cortar... Que isso? Cortar a unha, se tiver desencavar... Aí, o que foi feito nesse pezinho? O que foi? Eu cortei, lixei, limpei os pés que incomodavam, entendeu? E fiz o lixamento e tô hidratando agora... Que delícia! Eu acho que eu vou começar a frequentar, cara! Eu não sabia, real! Podologia é bom! Pô, mano, papo reto! Eu fui numa podóloga pela primeira vez na minha vida, semana passada! Bom! Bom pra caralho! Bom pra caralho! Papo reto! Pezinho fica uma beleza! Fica lisinho! Porra, moleque! Cara, juro por Deus! Fica um pezinho de neném! Pezinho de neném, filho! Bagulho é muito foda! É até uma prevenção, né? Se tiver alguma coisa... Pra não arrumar um... É... Inflamar, alguma coisa, né? Aí, tá vendo? A gente vai mostrando pro pessoal e trazendo informação! Isso aqui é um jornalismo true! A gente vai levando com descontração! Obrigado, viu, colega? Teu nome? É Cleide! Cleide! Obrigado, Cleide! Ó, subindo mais um pouco! Mais um lance de escada! Vai mais! É... Aqui você vai ter o visual todo de Campo Grande! A visão! Mostra aí, Daniela! Pessoal! Vai tomando nota aí! Tira calo? Tira tudo, filho! A porra toda! É calo! Tira as unhas! Aquelas pontinhas de unha! Hidrata! Limpa aquela casca que fica aqui no solado! Tá ligado? A porra toda! Senador Camará! Tomando nota de quê? Ó, a gente tá subindo mais aqui a galeria! Porque tem clínica para tudo que é lado, ó! Que é caixa d'água, Daniela! Porra! Tu é maluco? Tu é maluco, mano? É clínica para tudo que é lado! Hahahaha! Vai! Pô, que doente, né, cara? Que doente, né, cara? Puta que pariu! Pô, quem não bebia naquele ali, nesse aqui, ó! Botando a mãozinha assim, ó! É maluco, pô! Não? Tô maluco? Botava a mão ali, apertava... Porra! Recebam com muitos aplausos, aê! Mão suja? É, beleza! Eu devia pensar na mão suja, assim, com 13 anos de idade eu devia ligar pra mão suja, assim, fica tranquilo. Beleza, meu padrinho? Na paz? Tá indo pra onde? Santa Cruz, né? Santa Cruz! Lógico, lógico! Cesarão! O cara que tu tá fazendo uma vanca pro grande, cara? Eu tô gravando aí, mané! Quem entra eu vou entrevistando, tá ligado? Tem algum bagulho, uma história amorosa, um bagulho pra somar aí no conteúdo? Pô, eu não tenho, mano! Tá boladão agora com a porra do trem, tá ligado? O que que aconteceu lá? Cara, ele parou em Santíssimo e ficou lá, a gente não sabe. Caralho, teve que descer geral? Teve que descer geral? Mas tu veio andando pelo trilho? Vim andando pelo trilho. Caralho, que bico! Tu veio a nossa vida, mano, como é que tá? Olá! Uma salva de palma aí pra nossa convidada! Tudo bem? Pra nossa convidada! Colega! Tá vindo de onde? Tá indo pra onde? Conta pra gente! Tô vindo de... da Central. Central? É, só que o trem deu problema e eu... Também? É o mesmo trem? É! Ih, todo mundo que veio pelo trilho parou lá em Santíssimo, né? É! É, fiquei sabendo! Chegou a notícia aqui porque a gente é... É uma reportagem true! Como é que é true? Porque é uma reportagem que mostra a realidade do povo, não é isso, Daileza? É isso! Com uma ótica realista sobre os ne... Eita, querido! Que que foi, Leite? Stagoi! Stagoi! Ó, mostra aqui a estrutura. Que que foi que tu fez aqui, meu irmão? A gente mostra tudo aqui, meu irmão. Ele botou o gancho. Ele botou o gancho? Ele botou o gancho! É isso, você tá falando fora do personagem direto, hein? Desculpa, patrão! Você sabe que é o público. Tem que sentar, tem que sentar, tem que sentar. Que que foi? Tá dando desavença. Não, sentar não! Os caras tá ali! Nem tá dentro do carro no ar condicionado! Senta ou não senta? Senta! Senta, 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 senta! O motora tá falando pra sentar. Senta ou não senta? Pô, vamo respeitar o motora. Ó, entramos aqui em mais uma van. Queria pedir uma... Posso pedir uma salva de palmas pra vocês aqui rapidinho? Só pra... Pra começar o meu vídeo de alto astral? Muito obrigado! Caramba! O defante é muito doente. Aqui com uma plateia. Agora eu vou fazer um stand-up aqui, tá, meu irmão? O pessoal ficar feliz. Fazer... Fazer o quê o quê? É, faz o que tu quiser aí, rapaz! Fazer um stand-up, pô! Tu sabe o que que é stand-up? Faz aí, faz aí, então. Sim... Fazer o quê o quê? Eu perdi, eu tava andando na rua, né? Escuta essa, família. Aí o menino falou assim... É... O que que o Jacaré falou? Bora, mano! Bora, mano! Que isso, mano! Que isso, mano? Foi... Pode aplaudir, pode aplaudir! Aeeeeee! Aeeeeee! Posso fazer mais uma, piloto? Eu vou ter que sair agora, cara. Fiscal mandou sair. Ih, calma aí. Vambora! Tô aqui com ela... Desce, desce, desce! A sua antiga Ubi, que você não lembra de mim. Que coincidência, garoto! Caralho, mano! Quem é você? Preciso que o senhor fale meia dúzia de merda aqui no meu canal. Merda de merda assim como? Tipo... Sei lá... Merda de merda assim como? Sabe assim... Sei que, sei que... Eu não tenho nem nada... Não, fala um negócio... Nada a declarar, nada a declarar. Fala um negócio que o senhor fez aí que... Que eu não gostei, que eu não... Que não, não, não. Que... Sai um pouquinho das regras da Constituição, tá ligado? Ah, o que eu já tenho que ter feito é... Muitas coisas erradas no... Durante a minha juventude, né? Correto! Joga e joga... Tipo que é assim... É, tá na sacanagem! É, putariazinha! Putaria! Tomei muita cachaça, fumei... Droga! Sacaneei muito... Durante a minha juventude. Foi só isso mesmo que eu já fiz. Os jovens só fazem nada. E... Tirando disso... Nada a mais. E o gargamel? O gargamel... Não dá, não. Não dá, não. PORRA! PORRA, MANE! E o gargamel, MANE! Essa que é a grande questão, MANE! Puta que pariu, cara! Aí eu continuo... Posso tocar um... Deixa eu mandar um samba de teleco teco! Vai aí, deixa eu mandar um samba de teleco teco! Tu toca o quê? Tu toca o quê? Toca o quê? Deixa eu mandar um samba de teleco teco! Vai aí, deixa eu mandar um samba de teleco teco! Tu toca o quê? Tu toca o quê? Toca o quê? Quero tóco? Ele toca aí! Cuíca! Não, cuíca quem toca aí? Ele toca o ré-cu-ré-cu. Cuíca toda hora aí, ó! Cuíca! Entre o cu e a pi... Olha o barulho que a gente tá fazendo lá, ó! A bagunça! Olha lá! Eu sou um sucesso! Mostra isso, né, Nelson? Eu sou um sucesso, pô! O cara falou pra enganar o famoso quem? Ih, qual foi, Mara? Tá diminuindo... Minha trajetória, pô! Caralho! Caralho, sabe muito! Cara é bom, cara é bom, hein! Segurou, segurou? Tem como tu cantar pra gente? É alguma coisa? Sonhei contigo... Canta aí, canta aí! Quem é o cantor? Meta a mão não, pô! É pra cantar, caramba! Vem cá, canta aqui, canta aqui! Vem cá, vem cá, vem cá! Vai, vai, vai! Fala, fala tudo, fala tudo! Canta o que você quiser! Eu sou sempre o culpado Aliantado sem a chance de me defender Nunca tentou me tender Caramba, calma aí, calma aí! Vamos respeitar só o tempo, vamos respeitar só o tempo! Ei, o cara tá tirando onda, é música agora também, pô! Tá! Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Vai, vai! Chega a madrugada, o telefone volta Eu não aguento, bati minha porta Mas eu tenho medo de me perder É isso aí, ó! Quero lá fazer, quero fazer Caralho, mané! Pô, isso aí não tem jeito, eu vou te falar Porra, um pagode arrumado? Ih, toma! É isso aí, ó! Quero lá fazer, quero fazer Faz um podcast, hein? Vai lá cozinhar! Vai lá cozinhar! Vai lá na cozinhando depois! Vai lá na cozinhando depois! Caralho, vai lá na cozinhando depois! Estamos aqui com ele Jogou a vírgulazinha, né? Tá sem pena hoje, né? Na maldade Jogou a vírgulazinha, tá sem pena Estamos aqui com ele Jogou a vírgulazinha, né? Tá sem pena hoje, né? Na maldade Caralho, mano Estamos aqui com ele Na frente dos artigos religiosos Trabalha aqui? Não, eu sou taxista Caticista, como assim? Taxista! Ah, entendi Tá peru no aviso! Conta a historiezinha E táxi pra gente aqui Pra dar um conteúdo Porra, antigamente tinha Hoje não tem passageiro, porra Como é que tem história? Tudo bem? Ih, desculpa Na hora que tava comendo Desculpa, foi muito mal educado, viu? Não vou mais falar nada Vou ficar quietinho agora A coroa arrebentando um salgadão com uma fanta, mané Ah lá É? O que que deu? Caiu a live? O que que veio? Eu posso sentar do teu lado? Melhor ou não? Pode Fica chiquitinho Gente boa, gente boa Nossa, chegamos muito sem timing Numa hora que cê tava comendo Aí não é legal E eu aprendi isso no curso de jornalismo Tipo assim, tem que esperar a pessoa terminar de comer Bonitinho, chamar a pessoa Perguntar se ela topa Eu já cheguei avançando o sinal Então eu quero pedir desculpa em nome de todo o jornalismo E da minha E do meu Como é que eu vou dizer? Caralho, a coroa tá cagando pra ele, moleque Mas também tem a coisa da experiência, né? Como eu tô começando A gente tá suscetível ao erro, né? Caraca, errei de novo, calma A senhora me daria um pedacinho só se eu pedir isso assim? Ué, dou, ué Não tem problema nenhum Tá contato de comer do joelho? Não, não tô não, não tô Pô, que isso A coroa não tá na dúvida se ela é gente boa ou se ela ignora o defante, né? Ela tá nessa dúvida, né? Não, não Eu não vou comer o joelho da senhora Não, vai deixa eu... Ele é guloso! Ele é guloso! Deixa eu trocar uma mordidinha de canto então, vai Eu também gosto de tatuagem, ó Ah, o que? Ele também gosta de tatuagem, ó É, aí tu é tatuada pra caramba Tu tem essas tatuadas desde quando? Ah, já tem mais de 20 anos Meteu aqui uma borboletinha, pá Eu fiz uma nanádega, acredita? Caralho, cara Porra, deixa a coroa, cara Qual é teu nome? Antônia Antônia Galera, deixa nos comentários aí, melhor pessoa, Antônia Obrigado, viu, dona Antônia? Desculpa aí a brincadeira A gente é maluco A gente é maluco Meu, hein? Vamos jogar lá pra se mostrar, galera Traz, traz, moleque Vem, vem, soma, soma, soma Quer somar também, senhora, na dança? Vem um pouquinho, vem um pouquinho Vamos brincar, vamos brincar Solta esse quadril, solta esse quadril aqui com a gente Soma, soma, soma Solta aqui o quadril Solta o quadril assim Só um pouquinho Solta aqui o quadril com a gente Só fazer uma dancinha aqui, alguma coisa Tá saindo muito mandioca aí? Caralho, mandioca Tá, tá, tá A galera gosta de mandioca aí, pô Porra, eu, modéstia à parte, gosto muito, né? Tem manteiga lá, ó Tem manteiga também É, tem que besuntar legal pra poder entrar É, não pode vai ir Ele sabe Chama na manteiga e bota pra dentro aí, ó Bomba, galera Tudo bom, gente? A gente tava passando aqui Aí pensou assim, pô Qual a opinião de um casal assim, tipo Qual a opinião de um casal assim, tipo Sobre isso aí que tá rolando aí? Ih, rapaz Falar é isso aí mesmo É isso aí Qual é a tua opinião sobre Live NPC? Que que é isso, gente? Tamo aqui O cara é brabo VT, pô VT, tá vendendo... Não, não vendo, não trabalha aqui não Trabalha lá dentro lá Que trabalha aqui os amigos mesmo, entendeu? Tá ligado, cara? Pimentinha no cu dos outros é refresh Ai, quer mandar um bocadinho Pô, uma pimentinha dessa aí, filho Rebenta, tá? Rebenta! Quem tem hemorroida não pode comer uma porra dessa, não Bagulho é... Mas é gosto... Tu gosta de pimentinha, Fernando? Tá bem leve Bem levinha Pimentinha é bom, dá um sabor Mas se for muito, esquece Tá ligado? Ah, não, olha só, irmão Depois que eu tirei minha vesícula Se eu comer pimenta, filho Meu cu parece uma metralhadora Pô, bagulho é... Pessoal de casa Pessoal de casa? Não, mano, mesmo? Vamos beber, curtir, enxerga o plano Vou fazer quinta-feira de sexto Se enxerga o plano, entendeu? Rapaziada, se quiser pimenta e tempero Só brotar aí no Manel Putífero aí Manel Putífero! Manel Putífero! Manel Putífero! Douro da boca, pô! Tá maluco, pô! Aí Putífero! Putífero! Tamo junto aí, rapaziada Tamo junto aí Manel falando Manel da pimenta Manel da pimenta O cara é bravo Mas porque é Putífero? Putífero! É meu nome Falou que rima Fazer uma faida rima Caralho! Caralho! Olha o óculos do cara, manel Bora, vou fazer a batida aqui Aí tu traz Tá bom Queria que minha vida fosse igual numa novela Jet ski na praia Esquina nova europeia Pronto, já foi Isso Rapidinho Aqui, ó Era uma mesinha assim Rapidinho Pronto, já foi Rapidinho Aqui, ó Era uma mesinha assim Que eu queria lá na minha casa Sabia? Tô aqui olhando os preços Posso sentar? Tô brincando Brincando com você Se senta na cadeira, né? Quer sentada? Ai, eu quero Pessoal Tô aqui com ele Paulo 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 Pipo Paulo Pipo Ai, que estileiro do Paulo Pipo, tá? Estileiro de quem vive a vida, filho Pô, meteu o Florido Meteu o Chapeuzinho Pô! Tá mané Deixa eu te falar um negócio Nesse som aí, tá rolando o que? Paulo Pipo Paulota, deixa eu te falar Paulota Deixa eu te falar um negócio, nesse som aí, tá rolando o que? Nada que tá no carregador Tá descansando o celular Mas se tivesse tocando, ia tá tocando o que? Só pra gente entender o estilo musical do amigo O sexo dos anos 80 e 90 Música internacional Que? Caraz! Reventou Beads É Elton Jones Que mais? E... Anitta Tô fora Papo reto? Papo reto, mano Tô fora Naldo Naldo Benny Beleza Show Então vem comigo Então vem comigo, pra gente encerrar Pra gente encerrar o vídeo Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Água de coco Campo Grande Água de coco A gente tem de tudo, olha isso É isso mesmo, né? Vem pra Campo Grande Caralho, moleque Do nada o homem, mané Caralho Tem, 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 tem Mais um vice pra conta Não tem gente Fecha porque aqui é outro patamar, pai E o Flamengo? Pô, cara, infelizmente perdemos ontem Mas pode ficar tranquilo que a Copa do Brasil é nossa Eu vou fazer gol Pode... Ha, ha, cari Pode levantar plaquinha, porra Pode levantar plaquinha, Pierani Pode levantar plaquinha que vai ter gol do Gabigol Aí, ó Essa aí é a camisa que tu deu pra mulher lá É rolinha, é rolinha, é rolinha É o Richarlison E a rolinha, e a rolinha Que que tu acha da música da Luisa Sons, a Chico? Legal Curti Então canta pra gente É... É, como é que é? Dito Me quiseres Sou dessas mulheres Eu não posso falar não pro negocinho aí Pode falar isso? Soltar uma alegria ALEGRIA! Soltou? A galera nem... Tchum, né? Nem tchum Vai, acho que foi fraco Você tá ali ó Chito Mano, ele tem um chito, cara Chito ALEGRIA! Cagaram 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 literalmente Não, eu tô pensando em falar um negócio pra impactar Pensa aí o negócio aí Tô fechado com o Jair Messias Posso falar? Pode falar Maluco, rapaz Tino Júnior Olha o Tino Júnior aí Tamo aqui com ele Diogo Diogo Papo reto? Tô dizendo, foda Meu xará, mané E aí, molequim? Se liga Qual foi? É o que aí? Fila de correio, né? É, pô Encomenda Mas vai pegar a encomenda? É o bagulho Ih, papo reto? É, pô, não chegou nem em casa sem vir aqui buscar O correio tá foda, pô Tem jeito Tu joga quanto aí? Quanto é que tá custando aí o negócio? Tu sabe o preço, tô de mercado É, exatamente Porque você é meu fornecedor, né? Filha da p*** Meu moto, táxi favorito Fala aí, beleza? Tá levando a galera pra onde? Moleque, ele foi abalcado de filha da p*** do nada é surreal, pô Ah, tô esperando trocar, pô O aplicativo Quando chegar tipo 6 horas o bagulho começa a pipocar Fluir, fluir Depende da chuva também, né? Tá vindo a chuva aí Ai, moleque Acho que 6 horas vai chover, papo reto Vai chover, vai chover mesmo Você quer mandar uma mensagem pra galera aí? O caralho Pô, mandar uma mensagem pra galera aí pros passageiros Pelo amor de Deus Coloca o capacete aí pra nossa segurança Todo mundo, fica tranquilo aí, valeu? E aí, moleque E outra coisa, tem um negócio atrás pra segurar Não é pra pegar na cinturinha, né? Não, não, não Um motoboy aqui é casalho, valio? Fale por reto Deu, papo Caralho O Coronaman ele tem uma boce Pra jogo, mané O cara quer uma foto, vai lá. Bota lá, Celso Russomano. Eu sei, eu acompanho, eu acompanho você. Eu sei! Oba! Gostei de citar tudo em que alguém sei? Paca-cinês ou não? Não, chinês ele não fala... Que que ele falou? Se você fala chinês, hein? Ah, chinês... mandarim? Mandarim? É... Não, 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 não. Ó, tá brincando errado, tá brincando errado. Você não fala, hein? Englês, inglês, inglês, inglês. Englês? Englês, mais ou menos, mais ou menos. Englês não. Para o inglês. Para o inglês. chinês. Para o inglês. Para o inglês. ательano? Brasileiro, brasileiro. Pô, não tô entendendo nada. Me ajuda aqui, meu padre. Me ajuda ali, o que que ele falou, pô? Ele falou que você é do TikTok e está filmando para a televisão. Falou isso? Impossível. Tu conhece a beissola do... Conhece a beissola do... A beissola? Conhece a beissola do OnlyFans? A grande família, a grande família beissola. Quem não conhece? Pegou o pastelzinho dele, caldo de cana, pá. Vou ganhar quanto nisso aí? 21, 21. Vou te dar porra, né? Me dá conteúdo ou rala? Esse é o quadro. Aí tu tirou onda, coisa boa. Conteúdo, então vai lá. Uma dança, alguma coisa. Porra, eu não sei dançar não, tu me fez. Porra, aí vocês... Bora, cara. Ih, caralho, caralho. Filma isso, filma isso. Olha os caras. Caralho, chamou na dança, moleque. Tamo aqui na loja... Ah, tá aí, na loja de criança lá. Que? Vamos falar todo mundo no três? Um, dois, três e... Lassarotei. Lassarotei? Mercado São Brás, Lassarotei. Que legal. Toma esse ad aí, de graça. O nome? Kelly. Kelly. Eu falo ou não falo? Deixa eu te falar um negócio. Eu falo ou não falo? Nome? Kelly. Kelly. Eu falo ou não falo? Não. Eu falo ou não falo? Tamo aqui. Vai tomando... Vai, dá um peguinho. Ninguém tá vendo, pô. Aí, deixa eu te falar um bagulho. Pô, acho que ela são muito gente boa, moleque. Fala comigo. Pergunto pra você que conhece a Kelly. Tava olhando dali e falei assim... Esse maluco, se vai pra OneFans, ganha um dinheiro. E eu? Eu tenho, ele nem sabe nem. Ai, a menina tá de calcinha e sutiã. De calcinha e sutiã aqui. Que isso, cara? Olha a roupa da mina, cara. Ai, a menina tá de calcinha e sutiã. Caralho, cara. Sutiã. De calcinha e sutiã aqui, mole. Oi, Zé. Tudo bem? DJ Su. DJ Su? DJ Su. Su Brissom, hein? Segue lá no Instagram. Que irado. Que irado. Segue aí. Su? Brissom. Brissom. Veio comprar um negócio específico. Vim comprar as coisinhas da festa de aniversário do meu filhote, Henry Sábado. O que que tu conseguiu aí, né? Pelo menos, Henry. Vamos ver. Qual é o tema da festinha? Não tem tema, amigo. É azul. É azul? Azul. Perfeito. Tem uma azul. Aí, comprei as coisinhas do bolo fake pra fazer. Que mais? Que mais? É doce. Baneiro. Feito de mesa. Ah, é um tênis perdido também. Tem um tênis. Esse tênis é meu. Ih, menino. Pô, cara. Pelo amor de Deus. Gente. Caralho, que garota astuta. Cara, veio parar aqui na minha bolsa. Olha, deixa eu falar um negócio. Que garota astuta. Olha, que que é isso, menino? Ai. Senti a apontada aqui. Brissom. Brissom. Para comigo. Calma, amigo. Calma, gente. Brissom, eu tô... Gente, vai ficar tudo bem. Calma. Tô indo pro caralho. Tô indo pro caralho. Tô... Gente, vai ficar tudo bem. Calma. Tô indo pro caralho. Tô indo pro caralho. Gente, calma. Vai dar tudo certo. Os caras voltou gravando atrás. É sacanagem, moleque. Vai dar tudo certo. Calma. O que é isso? Caiu uma folha na minha boca. Deixa eu falar um negócio pra você. Tá, amor. A senhora daria um tapinha aqui no meu... Amor, o que que é isso, criatura? Canudo, é canudo, garoto. Tá brincadeira contigo. Pra você também, meu amor. É canudo, garota. É canudo, é canudo, garota. Brincadeira contigo. Pra você também, meu amor. Tamo junto. Vamos fazer essa fotinha aqui? Vamos. Aqui, aqui, ó. Vai ser uma honra. Ah, mas eu não sei fazer isso. Eu boto aqui pra tu. Pera aí. Tá filmando tudo aí, Dan? Tô. Pegando essa simpatia da minha amiga aqui? Claro. Tirou. Tirou a foto, cara. O celular da mulher. Caralho, moleque. Que alegria. Dá um sorrisão. Vamos fazer uma caretinha. Qual é teu nome? Ana Maria. Vamos fazer uma caretinha, Ana Maria. Caretinha de zoeirinha. Linguinha pra fora, senhora. Vamos fazer a linguinha. Eu não falei pra lá pra fora. Elas vão adorar. Elas vão adorar. Vai, vai, pô. Esses dias o... Estava andando na rua, né? Sim. Aí... Chegou um maluco e falou, ah... Vou te botar de quatro. Falei, rapaz, isso aí tem hora, rapaz. Aí, escuta essa. Um carneiro. Chega aí, colega. Um carneiro. Tô fazendo stand-up aqui. Não tem ninguém aqui pra me assistir, gente. O menino tava usando... Pera, que idiota, cara. ...entupecente, né? Escuta essa. Escuta essa, colega. Aí ele falou assim... Ah, bilubilubilu. Eu falei, o quê? Aí ele pegou e tacou, pum. Um... Três dedinho no meu... Calma. Tava... Esse dia tava chuchando. O Dan Lessa rindo pra mulher rir junto, é sacada. No Nacho, no Guacamole, né? Escuta essa, colega. Aí... Xuxei, xuxei, xuxei. Aí no que eu comi... No que eu comi... Pá. É... É... Cara, é muita vergonha. Abraus, 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 abraus. Acabou meu show. Caralho. Lotadão. Lotadão de funcionário, cara. Oiêêê. Tudo bem? Eu te amo. Ah, obrigada. Caralho, a DJ ali, a DJ. A DJ tá ali ainda, mano. Ela é... Caralho, cara. Ah, obrigada, meu amor. Eu sou irmã dela. É mesmo? Ó, então vamos lá. Então vamos lá. Eu amo ele. Tamo aqui com ela. Eu amo ele. Ai, meu Deus do céu. Caralho, a coroa é gente boa, mano. Eu sou irmã. Eu te deixo, mas você... Tô sempre... Tietinho, tietinho. Fazendo gracinha. Ah, lindo. Eu tô gostoso. Tamo aqui com ela. Gostoso. Vai passar pro outro lado. Ai, meu Deus. Ela tá me chamando de gostoso. Eu sou irmã mais velha, ela é irmã mais nova. Então, mas ela tá me dando mole aqui, ó. Ó, pega ela. Não, não, tesouro. Foi o primeiro. Calma, o que foi? Você tá me traindo, tesouro. Ih, não vai dar certo. Caralho, a coroa. Não, eu nunca vou te trair. Tá, gostoso. Eu sou todo teu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que beijo maravilhoso. Que beijo maravilhoso. Caralho. Ai, cara. Que isso, cara. Que é isso, cara. Que doente, cara. Eu fiquei toda arrepiada. Filma o hidrante. Filma o hidrante. O pessoal saber... É o hidrante de Campo Grande. Hidrante de Campo Grande? Isso, no personagem. Hidrante de Campo Grande aí, ó. É, meu Deus do céu. Parece uma cabeça do... Para, para. É aqui. Desculpa. Valeu. Vocês são bobas, garota. Vocês são muito bobas. Tu não entrou lá? Eu sei que também. Não tem uma culpa. Pode entrar? Será? Não sei. Vai. Vamos embora. Vamos entrar na farmácia. Eu queria um... Um remédio para amnésia. Entenderam? Remédio para amnésia. Eu queria um remédio para amnésia. Melhor com farmácia. Eu queria um remédio... Qual que é o remédio mesmo? Entenderam ou não? Entendeu? A gente tem... Ó. Ó. Lábia. Tá na ponta da língua. Lábia é o cara. Ih, caralho. A camisinha. Sabor bacon. O que é isso, cara? Sabor bacon? Galera, preservativo sabor bacon. Para. Ele vai comer essa merda no meio da rua. Aí eu vou sair do vídeo. Se ele fizer isso, eu vou parar. Estou saindo agora. Sete quanto, filho? Drogaria do povo. Vem. Ai, que susto, mano. Morô. Aí. Não é morô, cara. É ótica do povo, cara. Vamos aqui com ela. Não, não estamos não. Eu estou com a caralho de trabalho. Tem que ficar bem da quietinha, né? Para eu falar merda. É, isso aí. Senão a demissão vem. Estamos aqui na estação de Campo Grande aí, ó. Mostra aí para o pessoal como é que funciona aí. Eu vou, chegou na estação. Tá? Estamos mostrando aqui a estação de Campo Grande. Ah, que bom. Pessoal. É lindo. Porque tem gente que não conhece. É linda. Pois é, né? É impressionante. Em pleno 2023. E não conhece a gente só. E não conhece. Tu comprou o que aí? O que é que teve de coisa boa aí? Perfume, ó. Perfume. Estou chegando perfume. Isso aqui, ó. Escandau. Escandau. Vende doces ou nome. Ih, perfume pra caramba. É para revender? É, é para revender. Aí, garota. Arrasou. Obrigado, tá? Tá. Tamo junto. É isso, gente. É esse clima de estação, tá? Juliana Ecard. Não achei, não. Pessoal, o 27 está com pressa. Está com pressa. Tamo aqui com ele. Boa tarde. Agora você vai me dar esse beijo. Está gastando. Ué, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí é... O que é? O que é? Deixa eu te falar. Fala com o pessoal aí uma mensagem. Vai. Vai. Tipo de paz nos estádios, tá ligado? Por exemplo, meu parceiro aqui é vascaíno. Fica desmerecendo quem é flamenguista, por exemplo, tá ligado? Como eu. Tá certo. Eu também sou flamenguista. Como você. Eu sou flamenguista. Como você. Meu genro é vascaíno e meu neto veio vascaíno. Ah, isso aí. Todo mundo quer ser vasco hoje. Tem que abraçar a causa. Tem que abraçar a causa. Que isso. Correto. Todo mundo é vascaíno também que tá. E aí, tipo assim... É, paz total. Ou seja, quando ele tá lá, a gente brinca, zoa, zoa. Brinca, zoa, zoa. Mas na hora do coisa também, na hora que tem que falar, ser duro, vai ser duro. Também. Com certeza. Tá duro? Dá uma piada, uma anedota pra gente. Quem é o Sunda? Que Sunda? Calma, não pode falar. Fala aí. Fala aí, fica à vontade. Aquele que fruta a burba. Bora lá, cortezinho. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Aqui na régua pra mim? Bota aqui na régua pra mim. Que isso, cara. Tu que é o cabeleireiro? Não, bocadinho. Caralho, vai tomar. Estamos aqui na estação de Campo Grande, onde os acessos estão precários. A situação é delicada. O cidadão de bem tá insatisfeito com os que lá estão nas posições. Tá rolando? Tá parecendo que é de verdade? É, mas eu vejo. Vamos fazer de novo. Estamos aqui nos acess... As pessoas reclamando da acessibilidade... Boa tarde. Tudo bom? Tem como reclamar da acessibilidade? Só pra gente ter aqui na matéria. Reclamando da acessibilidade... Sim, né? A estação do trem tá precária. A passagem tá cara, infelizmente. E a gente fica na situação muito difícil. Pronto. Obrigado. Obrigado, viu? A situação tá precária aqui. Estamos aqui na estação de Campo Grande, onde os transeuntes vêm reclamando muito sobre os acessos. Por exemplo, esse cidadão aqui. Tá ruim, não tá? Tá ruim. Muito ruim. Mas o quê? O trem. O trem? O trem. Tá ruim o trem, gente? Tá ruim? Tá ruim. Não falei? Não falei? O pessoal tá reclamando. Por quê? Porque os acessos estão complicados. A mobilidade, né? A mobilidade, né? A logística de mobilidade dos transeuntes tá uma vergonha. Onde os transeuntes têm reclamando muito da situação aqui. E a gente vai falar com um deles pra saber como tá essa situação. Tá todo mundo revoltado. Por exemplo... Por exemplo... Tá, como é que tá? O... Não adianta no dia da... Cara, o povo reto, ele tá no meio da escada, mano. Nas eleições, pedir voto e chegar aqui, não é não? É isso aí. E aí, os acessos... Né? Os acessos aqui não tão... Aqui, ó. Por exemplo... A opinião dela aqui, ó. Por exemplo... Tá complicado, não tá? Muito. Aqui os acessos de mobilidade, como é que tá? Vou te dar uma ideia. Eu tô em Campo Grande. Esse aqui é meu amigo. É claro que é o Defante. Eu não sou ignorante e você não é estressante. Defante, tu é gigante. Olha a tromba do elefante. Isso é Campo Grande, pô! Cara, pelo amor de Deus. Respeita! Pelo amor de Deus, pô. É só... Cara, eu juro por tudo, cara. O que é isso? Cara, como é que só tem doente, cara? Só tem totó na maior categoria dos totós do Brasil, pô! O que é isso?